O primeiro-ministro considera a presença do operador de telecomunicação FONSIR e Timor-Leste pela melhora de aclutando a linha internet e a relar. O primeiro passo importante é a melhora do setor de telecomunicação e lhe fornece a linha internet para o povo do Timor-Leste. A IA-Iterna Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030. No inglês, objetivo, claro, teres a tua segura comunicação entre IA-Iterna e Povo, que se for tratasse, fatucua-teu-recu, bate o mundo. No nome do Ministro de Transporte e da Comunicação, considera a presença do operador de telecomunicação que contribui para a velocidade em linha internet na BMAG-DIAC, ou de reemprojeto de fibra óptica na BMAG-CELAU. Atribui certidão, registro, operação, se a operação é o melhor, se a operação é o fornecedor. A internet para os clientes, não é? A internet para os clientes, não é? A internet para os clientes, não é? O serviço, não é? Para a gente fornecer a internet. Além de não, foi na leitura, o governo lançou a instalação cabo submarino fibra óptica para o CIDILI para Darwin, Austrália. O darmeu CIDILI a contribui para o sistema de telecomunicação e a relar. Adere de Xemenas, bem-vindo a Xemenas, Xemenas. A companhia Estarlinha acompanha o acelo que é da licença russo e governo, ou de investe e a área de comunicação no Timor-Leste. E a cerimônia de atribuição certificada registração da empresa internet service provider do Ministério do Transporte e da Comunicação com a Ecolha de Liné. demom como atribuir social e do Estado do Cidiliano, o investimento de mercado mass sequencing sindicato em todos os tempos digitais e celeram sagtar como atribuição dos 5 anos no Timor-Leste, 8 anos, a economia queridosicamente atribuição de 64 anos em 1uc 이런 caso, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL